Nossa que friaca é essa? Que friaca é essa? Ai meu umbigo, congelou meu piercing aqui gente, congelou meu piercing. Mas ele hipolédico não sente mais a barriga e tu não sente frio. Ai, vou ter que estar fazendo, vou pedir para o velho. E essa botinha aí, velho? A botinha de neve, e aí? Eu fiquei a minha adolescência inteira falando o GG, sabia? É o que? Mentira, tinha muitos anos eu descobri que era UGG. Matrou, você não tá com frio? Aqui ó, bala. Então, eu tava de Thaia. Eu tava de Thaia. As meninas estão buscando então não? Cadê vocês cara? Cadê vocês? Eu tô com um bug pode aqui, olha só. Tá nervosa, tá nervosa. Tá passando frio, tá passando frio. Quanto tem na conta aí Cristal? Quanto tem na conta? Deixa eu me abastecer aqui ó. Gente, que carro é esse belíssimo? Qual conta? Sua conta pessoal? É? Tem nada. Tem nada. Ai! Nossa, que trancinha linda! Cadê meu abastinho? Cadê? Me abraça aí, que eu não sei abraçar direito. Quanto tem? Cadê? Saudade, saudade. Você tá com o bico pra dentro, né? Meu piercing aqui tá congelado, olha. Tá vendo as nevinhas no piercing? Dá pra ver. Eu vou pedir pouca, a gente não usa muito. Tá vendo? Dureceu. Dureceu, olha. Melhorou, patrô? Melhorou? Melhorou o quê? Tá doente, patrô? Tá doente? Melhorou o quê pra ser mais resusado? Incomodar! Vocês pedem, né mano? Vocês pedem pra ser zoado. Mas o look de vocês no inverno começa a ficar meio crítico, né? Oxi. Mas é muito complicado. O que é Renata? Ela tá com a barriga de fora e o braço de fora. Ela tá com a luva protegendo ali. Eu não preciso de lipolédia, eu sou sarada naturalmente. Cadê? Mostra pra gente. Aqui ó, minha barriguinha com a pancinha de cerveja. Mano, esse jeito você foi assaltada e só deixaram minha cerveja, acredita? Olha, deixaram a melhor coisa, né? É pra churras. Salve, Dom, mano, bom. Bem-mendiga. É o quê? É bem... não, pera. É Mende... Mende-like. Chegou a família. Ah, já que eu tô aqui sendo de novo. Renata, qual é o teu passaporte? Dez. Não, tá tudo lá no carro. Dez, tá. Vou te mandar o troco. Quatro mil de troco, tá? Deixa eu ver se tem coisa aqui, né? Deixa eu me abastecer. Gente, eu tô muito vermelha porque... Eu botei muita faturação, acho, na webcam. Eu acho que eu tô muito estourada, assim, blá blá blá. Você viu que eu tô de mario chiquinho, gente? Deixa eu ver o que que tem aqui. Eita, temos... Eita, temos arma. Colete. Já vou pegar um colete aqui. Vou pegar uma arma aqui. Uma SIG. Vou pegar munição. Ai, nossa senhora. Cuidado. Meu piercing aqui tá congelado. Se você mexer nele, ele vai quebrar. Ah, pra consertar, faz ajuda? Essa... Vou lá buscar a Muni, tá? Daí faz como? Essa SIG aqui é boa? Só você passa nela. Você pega ela, entendeu? Coloca na sua mochila. Normalizada. QBZ ou SIG? Qual que é a melhor? Preparou? Vou pegar uma... Mais muniçãozinha aqui, tudo bem. Mais dificuldade aqui, minha filha. Qual que é a melhor? A SIG ou o QBZ? A SIG. O melhor mesmo é a... O que é uma tinta rosa aí pra passar na... E menina, pode pegar a SIG? Sei lá, eu só tô vendo aqui, olhando. Só de perto. Tem um pote de tinta cor 3 aqui, entendeu? Cadê? Vou pegar a SIG, Renata? Ah, é. Como que estranha? Tá ficando pote cor... Espaço 3. Tá escrito no pote de tinta. Ué, gente, por que não tá... Por que não tá com coisa? Não tá coisando. Oh, meu Deus. Eu não quero mais também, não quero. Por que não tá carregando? Tá. Vou pegar a SIG então, né? Vou pegar a SIG. Ih. Pra frente. Assim, a SIG vai acordar daqui a pouco e eu acho que ela... Tem que deixar uma pra ela. Por que não tá? Tem quantas aí, gente? Tem que pra todo mundo não? Ah, então eu vou guardar. Tem que ver se... Ai, perdão, perdão. Ah, não. Deixa eu botar aqui. Não tava conseguindo. Essa SIG não usa a munição de rifle não, é? Que não tá com isso em carregar. Tomei uma hoje se fazendo. Essa katana aqui, o que é isso aqui? Essa bazuca aqui. É assalto, ele assalto. Compraram umas pacas aqui, botaram aqui no negócio. Ele assalto. Ele assalto? Ele é namorada da Nina. É o quê? O quê? Tu sabia isso? Demorou demais, pessoal. É o quê? Não, peraí, fala tudo direito. A namorada da Nina que vem de katana. O pessoal tá aí. Como é que é uma garraxinha de katana? Como assim, essa namorada? É. Vocês viram como tem o rumo. As coisas mudam, né, Gabi? Pegar quem veio e veio aqui, então, né? Gabi tá me mandando foto. O que é isso aqui? Meu Deus, Gabi. Não combina a noite latinada, viu? Meio que é sobração. Ah, pistola. É. É, munição de tudo. Não vai. Por que eu tô saindo correndo? Diana, que áudio é esse? Não, eu fui você querer ver, mas eu saí correndo. Ah. Tem 2h20 aqui. Diana, tô ficando louca. Se pedir a gente pava toda, eu devo. Diana, tá lá fora, você tá correndo. Diana, vem aqui. Você tá louca, gerando. Ai, tem que sair de serviço de novo, mano. Eu também, tem que sair. Como é que tá aí? Vamos lá, Namek. Ai, eu não pude assinar minha carteira, né? Poupa, gente. Ai. Vocês não estão com a carteira assinada? O que é que tu me mandou aqui? De lá, não. Oi, patroa. Da mecânica? Como assim? Eu não tô. Eu acho que fui eu sem querer. 81. É uma mula, gerente da mecânica. É uma mula. Ela só vai tirando a galera, ela é assim. Eu vou chegar lá. Qual que é? 80 aí? 1. Ah, Cristal, vai ser o trabalho de escutar os áudios da Diana, velho. Um áudio pedindo o pés de Natal. Ai, Glória a Deus, só tem esse aí. Só tem um áudio pedindo de 8 segundos pedindo o pés de Natal. Ai, Glória a Deus, Madel. Isso, tem de nada, tá? Achei que ia estar cheirando mensagem. Tira essa mochila de randolinha das costas, velho. Poxa, eu tava comprando lá agora. Por que você tá andando na mochila? Pera aí. Patroa, eu só tenho 60 quilos. Pera aí. O que é que tu tem? O que eu tenho? Pode ver. Ô, quem que é a namorada da Diana? Não tem nada no Instagram dela? Kitsune. Patroa, ela me sequestrou, tá? Quando eu tava grávida. Quando o quê? Vamos lá, por causa de serviço. Ah, você tava grávida, tá? Patroa, como assim? Claro, os filhos de vocês todas, que eu adoro, conheço todos. Pera aí. Você não lembra das férias, patroa? Que isso? Ela é mó gata, tá, patroa? Eu não sigo a Nina, não. Ela é o mesmo. Pera aí. Mesmo. Oi. Eu acho que esse namorado não é... Oi, Juliana, tudo bom? Como que é o nome da menina? Diana! Diana, eu vou te matar, velho. Qual que é o nome da menina? Kitsune. 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 Ela é mó gata. Japagrel. Japagrel. Ah, agora eu entendi, então. A Nina não tava aqui, a Nina achou uma outra parecida. Deixa eu ver, calma. É, tipo isso. Mas não tem uma foto também. Ih, não assumiu. No profile? Ah, é. É, não sumiu mesmo. Se duvidar, nem segue, quer ver? Aí, ó. Não segue 10, essa louca? Ai, segue. Querido tio. Elas namoram, né, velho? Não mora nada, não tem foto, não namora. Coisa. Coisa louca, né? Eu não tô entrando com a Nina, não. Ué, como é que eu tô entrando com a Nina? Ah, tenho 100. Vou mandar 1, 3 Nina, velho, aqui no meu... Ai, não, pera. Eu mando aqui 8, Nina. Não, pera. 8, Nina. Meu Deus, ela veio pra implantar o caos. Aí, ó, a loira do banheiro que eu falei que tomeu um susto lá em cima. Por lá. Mano, eu fui trocar de roupa, essa menina tava lá em cima, mano. Vou lá na MAC, tá? Vou lá na MAC, site service. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Também quero sair, não aguento mais. Double. Oi, gente, sai. They just say. Oh, Margo. Oi. Tem uma bandagemzinha? Deixa eu ver, olha só. Então, não vou estar tendo. Oh, Margo. Margo ou eu. Bandagem, bandagem. Bandagem? Nossa, eu botei lá no norte. É melhor a gente ir no norte. No norte, né? Sobrou uma CIG aqui pra... Eu compro comida pra todo mundo, não entendi. Vem, Lindicei. A Lindicei tá meio surda muda. Como que eu pego ela no caú? Como que eu chamo? Venha. Venha. Palau. Oxe, a imagem que tá com coisinha. Que sofreu, é doido. Eu tenho uma luta. Ai, corre lá. Não quer fazer um vidão aí que tava chato? Cada um vai contando. Deixa eu pegar um XZ. É pra se dividir, não é não? Deixa eu pegar um XZ. Pega o meu, então. Ixi, tô com fome. Deixa eu pegar um XZ. Pega o meu. Eu tinha três hambúrguer aqui. E esse aqui é de trás? É de quem? É a Mabel. Ué, Mabel? Seu carro ali. Seu carro ali. Deixa eu guardar. Cadê a Lindicei? A Lindicei com dor de ouvido. A gente volta buscar ela. Que touquinha. Qual que é o rádio? Apesar que o rádio tá estragado. Meu rádio tá estragado, tem que comprar outro. Nove, nove, nove e meia. Acho que tinha. Nossa, tinha no carro da Mabel também. Tem, tem quatro lá. Esse vai ser mais essa a gente comprar agora. Se bem que na Mike tem garagem. Ela pega lá. Ela pega. Esse é o Subaru, né? Esse é o Subaru, né? Mexando. Não, tu deixa geladinho? Mas a imagem do estragurão é com frio. Aquela de lá tá mesmo. Meu Deus, eu tô raro. Eu acho que ela tá mesmo. Quero até ouvir. O que foi? O que foi? Não sei, cara. Ué? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo ali? Eu achei que você viu que ela atrás. Eu não tinha visto não. É a Malu. Oiê. 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 Ah, não. Eu tinha que usar isso aqui. Oxe, eu não sabia dessa Mac, não. Chama todo mundo da Mac aqui. O que é isso? 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 Não tem que tomar ninguém aqui. Ah, tá. Não aconteceu nada. Relaxe, relaxe. O que é que aconteceu? Nossa, Mabel. Não, já foi embora. Já foi embora. Tem mácula aqui. Ah, tá. E aí, gente, eu tô desaprendida, escorregou um negócio ali. A neve tá escorregadinha, cuidado. É, gente, eu não sou, gente. É, pois é. Enorme, né? Enorme. Amei, amei, tá? Caraca. Coisa dentro, né? Meio vazio. A gente tem um telão, pelo menos, lá em cima, patrão. Vocês não sabiam dessa neve aqui, não, gente. Não sei se vocês conhecem a dona da mecânica. Conheça de vista, eu curti ela no Tinder. Que? Meu Deus. Oita. É a presença, suas mal educadas. Eu curti ela no Tinder, mas eu vou ser de volta. Eu sou a Malu. Eu apaguei meu Tinder, tô namorando. E a Malu tá a gravidade de um filho meu. É brincadeira. Eu sou a Cat e Johnny. Tudo bem? Tudo bem? É. É aquela lá? É ela. Quem? Não, 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 não. Ah, tá. É parecida. É, parecida. Quem chegou ali? O Duca? Parecido. Não, eu namorava com uma menina. Eu não sei o que eu cheguei. Eu não sei o que eu sei. O Duca aí, ó. O que você conhece? E a moça aqui? Eu sou a Malu. Oi, Malu. Falei que a gente não paga licença maternidade aqui, não. Eu sou tão um pouquinho grávida. E eu sou a Cat, como gato em inglês. Tá grávida na minha, sim. É o jeito de parta, né? É o jeito que eu tô mais dispersada, porque tava com uma pança muito grande. Vem. Vem, você. Olha só a patroa aí. Já tá pra... É aí. Meu, Renata, ela tá trabalhando, Renata. O que que é? É que eu tenho muita dívida pra pagar. É que eu tenho muita dívida pra pagar. É, eu já falei que eu não vou pagar... É... Não vou pagar nada, porque eu também não tô à frente de nada aqui. E o Duca sobreviveu, não acreditando esse tempo. Pois é, Duca. Duca é a pessoa mais interessada aqui. Ele foi um caso complicado, porque o Rony vai vir junto com ele. E o Rony tá na concorrência, né? Hum, hum, tem concorrência. Dá a Benis. Dá a Benis no porto. Porra. Ai, meu Deus do céu. Bastante. Vem sair de serviço aqui. Ai, pelo amor de Deus. Você sabe que eu não aguento mais receber chamada. Vai lá, vai lá. Eu tenho que salvar meu negócio. Eu atrai na patroa. Não gosto muito dele, não. É, eu disse que sai de serviço aqui. Ali, onde ela está? Oi, Tiana. Caixa de luz. Eu não sei, porque o cabelo está verde. Eu não sei, mas eu não lembro. E aí, Duca? De olhar nos dentes. De olhar no meio. Eu tô olhando, mas não tô enxergando. Basta olhar, como disse o Lennon. Eu tô olhando, mas não tô enxergando. Aqui, quase o quê? Como é que foi? Você falou, eu esqueci. Lembra, mas esqueci. Foi sem querer, patroa. Eu falei com ele. Eu acho que ela veio bêbada. O quê? Eu concordo. Eu concordo, viu? Meio pai amado. Ô, Mabel, puxa seu carro, por favor. Eu acho que eu estava bêbada, patroa. Eu falei com ele sem querer. Meu Deus, Mabel. Nem percebi que estava falando com ele. Deus me livre, patroa. Longe de mim ser taxista. Tô muito feliz onde eu tô. Não, pelo amor de Deus. Tem que abrir o carro. Se eu conseguisse abrir meu carro, eu juro que eu não sei. Deixa eu arrombar o carro. Só um minuto. Comprou, né? Foi. Foi. É, não tem rádio? Não, não tem rádio. É, não tem rádio. Tem um sabonete aqui, realmente. É, o dela. Ih, tem um suco aqui. Então, hein? Vou pegar um suco. O que quer pegar? Com sede mesmo. Olha a patroa. Não, ela tá dentro. Tô bebendo o suco dos outros, gente. Tô com sede. Oi, Ariel. Agora que eu vi essa mensagem, Ariel. Ela desceu. A gente pede. Gente. É de ano. Tá muito igual a gente. Ah, não. O Sirius. É esse cachorro? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tá batendo na grávida, gente. O que que é isso? Ai, eu não tô com sede. O que que é isso? Era o mosquito que tava lá. Ele ia picar teu bebê. Ia picar meu bebê? Nossa, a barriga tá muito engraçada. Fica tranquila. Deixa eu pegar meu cabelo. Ela tá pro zaralho, né? Ela tá pro zaralho. Desculpa, mulher. Ô, patroa. O que acontece? Oi, tô pagando. Tô pagando. Você vai ir na conferenização? Sim, ó. Claro que eu vou ir na conferenização. Vai. Hum, beleza. Tem que terminar de acertar algumas coisas. Ô, Duca, você consegue colocar a música no telão? Tipo, se tem algum... Uma coisa útil aqui, não tem. Tem nada de útil aqui no celular. Qualquer coisa o Manga vai tentar achar também. Explosivo. Viu, o que que eu ia te falar? É pra todo mundo sair do serviço, né? Cara, não sei o Heitor que diga. Daqui a pouco eu tô sentindo outra contração vindo. É. Ah, não, mano. Eu tô sentindo aquelas contrações vindo. Ai, não tá. Verdade, vem cá. Pega aqui, ó. Aqui. Vem cá, saque comigo, Margot. Opa, não tem. Guarda aí, guarda aí pra mim. Esse carro tá muito lindo, sério. Caraca. É, última vez você não lembrou o que eu era. Mas é linda casada. Tem que lembrar aqui. É mesmo? É o que? Vem cá. 9,9,6. Qual é? Eu não sei, eu acho que tava bem. Eu não sei, eu acho que tava bem. Eu não sei. Vamos lá, comenta aquilo lá. Aline, você tá vindo aqui. Vai não ter aquilo lá. Eu não sei, mano. Ela tava com a gente. Paragou? Foi. Tô indo. Dirige aqui, Mabel. Aline, você tá com problema pra ouvir. Ela tá lá. Ela não tá conseguindo. Eu tô tentando ajudar. Oi, Larissa. Larissa. Nossa, o Nick é muito engraçado. Larissa. Essa pessoa. Tequila lá. Vai pelo follow, gente. Todo mundo tá dando follow. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Renata. Não falarei nada. Eu tô quietinha também. Se vocês não contarem, eu não conto. Tá bom. Eu vou contar. Eu tô fofoquinha. Ah, um jurpadora. Nem o veio. Menina. Nem te conto. Nem te conto. Esse bracinho é muito sul. Quase foi dessa vez. Mas não foi. Mas tá quase lá. Tá o pé. Tá o pézinho lá já. Já tô me sentindo de herdeira. Já? Já levou ele no parquinho lá? Não fui no parquinho com ele, menina. Mas esse carro aqui não tem como tá? É, vai ser uma adrenalina. Acho que vai. Eu acho que adrenalina não vai receber aquele velho. Sério? Ele pulou de paraquedas, cara. Eu acho que ele tem uma coisa tipo... Lá. Lá, Lá, Lá. Sabe? É pra ele ir em um lugar assim, bem esgotado. Tô chegando no bacon da Curiosa. Um monte de tudo no Zwift, assim, sabe? Entendi. Tomei, já tomei uma. Nossa, o velho parece ser de aço, gente. Não é possível. Tem que falar com a patroa, fazer alguma coisa. Ai, tem que falar. Não é possível. Falta, é. Vamos levar pro farol. Vamos levar pro farol. Tentei de tudo. Será que vocês podem se conhecer? Então. Tentando. Oh, Gabi. Oi. Jogou Crazy Taxi? O quê? Eu não entendi. Perdão. Você já jogou Crazy Taxi? Nossa, mas é onde ainda, Gab? Tá igual. Esse carro aqui, esse carro tá igualzinho. Ah, é? Com a volta à frente? Esse aqui tá bem instável aqui, viu? Não tô reclamando não, tá maravilhoso. Nossa, eu não sou Crazy Taxi, mano. Nossa, mano. É aquele Taxi normal? Drive? Tipo Drive? É tipo Drive, tá. Só que é vibes assim, Plony House, entendeu? Ah, entendi. Gente, eu não choguei, eu choguei. A véia! Ai, foi parte profasta, gente. Vocês não compram. Ah, olha só. Pensei que era o meu. Ah, graças a Deus. Eu achei que ela ia ser mole. Era pra demonstrar como a gente ia fazer com ele. Ai, meu Deus. É amor, amor. A véia foi tipo Neymar ali. Tinha que ter uma jaqueta mais pink, né? Igual a minha touca. Eu tô sentindo muito, sei lá... Apagada. Que? Tô me sentindo muito apagada. É bonitinha essa jaqueta, mas ela não tem um pinkzão, sabe? Um pink, pink, pink. Sim, pois é. Pois é. Me sentiu meio apagadinha. Deixa eu jogar um negócio no lixo. Cadê o lixo? Cadê o lixo? Tirar a cerveja no lixo. Renata quer guardar os carros, não é Renata? Não. Tem uma garagem aí do lado. Fechado. Ok. Valeu, Natalina. Oi, Mago. Oi, menina. Cadê o teu velho? Meu velho tá na vila. Vamos lá em Mirror Park. Tá fechado, tem que ir lá. Onde a gente tá indo? Vamos pra... Segue. É com o vovô? Não sei. Segue aí. Acho que é, porque tamo indo no... do Mirror Park. É, ela foi sentindo no Mirror Park. É pacífico esse vovô? É pacífico. Não entra na minha frente que eu tô conseguindo dirigir esse carro não, tá? É isso, gente. Como é que a gente vai entrar na frente dela se ela tá com a patroa? Mas acho que ela não vai lá, não. Que que é isso, gente? Esse Papai Noel aí, maluco. É velho, né? Com vários presentes. Vamos ter que tá matando. Não entendi nada. É... É pacífico sem tiro, mas pode ter recorradaria. Não tem frente. Não tem frente essa merda, velho. Não tem frente. Não tem frente essa merda. Não tem frente essa merda, tá? É esse aqui ou o dela? É esse aqui. Esse aqui, irmão. Entendi porque ela falou que é leve. Não, mas é catopa. A gente separa? Deve procurar. Procura o quê? Deve ter perguntado. Em cima da água, gente. Tá na água, gente. É congelado. Tá congelado? Meu Deus! Tá congelada a água! Jornada. O que é isso? Tá chutando presente. Eu não consigo. Que isso? Que isso? Peguei uma pereba aqui, gente. Bom dia, querida. Como você está? Para disso, para disso. Eu estou com um lombrilho, Angel. Eu queria andar de patins de negócio. Como é que tem? Oi Melissa, tudo bom? Vou clicar te devendo. Será que dá para te carregar? Podia, né? Sim. Afinal, então não tem aquilo? O tequila está fechado. Mas é porque o tequila é de alguém? Falaram que está fechado. Não, é meu carro. O carro está do outro lado, eu acho. Está do outro lado. Está do outro lado. Olha, olha. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele abençoe. Cadê a Mabel? Eu estou aqui! Está aqui, cara. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou voltar para o tequila. Será que ele não tem que terminar? Vamos voltar na Brasa. Eu estou aqui. Cadê a patroa? Estão ali ainda. vocês estão? Aqui é o que eu estou aqui. Mas é bem que está aqui. Então! Tá diferente isso aqui. Não pode esquecer de pegar a bombagem, né? Colírio? Gente, eu não posso, a gente já conheceu. Ah, ela já falou do colírio. Ah, não tava. Acho que você tava sim. Tava? Ah, você não esqueceu. Eu acho que... Eu descero pouco. O colírio é o veneno mais silencioso. Deixa eu ver. Ai, medo. É só pro olho mesmo. Foi exatamente por isso que eu vou barrar. Single all the way. Ai. Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Parece até que é minha mãe. Ai, eu... Ai, eu... Não acredito. Ai, eu tô... Não acredito. Eu tô, eu tô. Você tá boa? Gente, eu tô meio vazia pra vocês. Não. Coisa boa. Dependendo do ângulo, né? Quem é emagrecer, não, tá? Não, tá. Como sempre. Não tem problema. Olha o abraço vazio. Olha como vai o abraço vazio. Eu gosto. Gente, amei essa calça. Gente, amei essa calça linda. Agora tá. Ai, muito obrigada. Gente... E tu, como comer? A Pouca tava fazendo regime, daí tava com uma barrinha de proteína. Gente, a linceira é possível, mano. Ela ficava docida. é mesmo? acho que não ia ser bonita essa coisa não foi dessa vez agora é agora agora é meu deus que é isso gente? acho que alguém não saiu do próprio carro arrebenta o carro dele quebra o carro dele pega ai ai que eu to vendo os negócios aqui ai ai que eu to achando um funk aqui no meu fome vocês tem a minha comida pra matar minha fome ai que eu to sempre com a vida da Yuma peguei um hamburguer velho ai to enganando ai gatinha ai gatinha amanhosa como você está? ai muito obrigada minha amiga a uma estava ótima ai alguém me chamou? mai mai suzuki ai perai oi oi não precisa não se bem tranquila ta com você? eu vou ficar aqui parada assim eu queria uma esposa assim tipo ela conversando tudo bem eu to comendo só coxinha ah beleza estou dando uma experimentada aqui ta com veneno ou não? ta gostoso essa bolsa que eu estava olhando aqui peguei aqui do carro calma ai que raciocínio de talento não sei não sei não sei não sei ah não é melhor a gente pegar a chave de roda pneu essas coisas que estão nos carros já não? essa coisa é boa pra ficar aqui ai já to eu tenho é verdade eu sou muito preparada eu preciso de comida mas te falaram que pediram comida né? sabe o já foi já então é a minha chave de roda tá com a gente pegando oi 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 guarda o memo e guardei de outros eita o que que é isso? eita bom dia bom dia bom dia bom dia você precisa dar um banho de som grosso nesse carro tá cheio de encosto viu alguma mecânica online roteando me ajudar aqui o que ta aí de jaqueta azul você precisa de ajuda no que minha irmã o carro ta todo ferrado aqui no beco eu entendi nada ai pera ai já vamos ai não entendo nada já vamos ai no beco segura ai olha que bonitinho o cara puxou uma bazuca ali mano pra vocês pra nós não eu não tava nem aqui né mas eu fiquei tentada oi é a ventania mas rapidinho que eu vou pegar um peguei peguei mulher peguei meu deus que mão leve é outro 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 valeu natalina valeu natalina ta aqui do lado ta aqui do lado oi 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 vocês são armada aham bora gabi pergunta selena caraca velho a aposentadoria chega pra todas né oi mulher pelo falou oi 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 tem mais tem mais sim são várias oi aqui oi 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 ai oi 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 Sai! Eu vou pegar essa aqui. Ih, pega essa dali que eu pego aquela de lá. Ah, não. Ela pegou a Aica. Ah, sai daqui! Se você me socar. Conseguiu pegar os dois Aica. Ai, tô te revistando. Fechou. Ai, fechou na minha cara. Peguei. Dois cartão aqui, mano. Usa, usa, usa. Estão com quase 20 no bolso. É isso. O que eu ganhei? Cadê ela? Boa, né? Onde que é verde? Depois no dia você pode trocar. Oh, não. Tô te esperando, minha amiga. Apenas um erro de cálculo. Onde você tá? Tô no beco. Vamos pro beco, vamos pro beco. Acho que... Tô descendo, minha carona. Tô esperando. Tô descendo. Tô descendo. Pega aqui no poço, por favor. Pega. Tô descendo. Pobre que tem, Kios. Você não desci não, né? E você podes andar em cima, mas... Ah, tá chegando. Ai, tá chegando. Nossa, eu diria que ela não tava aqui. Oi? Oi? Tá topo. Eita, parece que é eco, não parece? Desculpa aí pela batida, moça. Eu achei minha mente tá um pouco meia mental, sabe? Eu não meio que eu não enxerguei. Eu não me enxerguei. Eu meio que não enxerguei. Obrigada, tchau. Tá meio topo, não é? Ai, que lindo, meu Deus. Meu Deus, também tá topo.